Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje é dia 11 de março e a gente está aqui na Casa Nova, onde eu falei que nós vamos ter um cantinho para fazer o nosso ateliê. E eu queria mostrar essa bagunça aqui para vocês, para vocês terem ideia, porque hoje, por exemplo, o pedreiro está aqui, a gente está pintando, então a gente quer fazer um antes e um depois. Até para mostrar que dá para a gente fazer muita coisa com um espaço pequeno. Esse espaço é pequeno, mas é muito maior do que o espaço que eu tinha lá no apartamento, obviamente. Aqui onde eu estou, a ideia é colocar uma mesa e um biombo que vai separar aqui essa parte, porque é um espaço aberto que eu estou. E nessa mesa, a gente vai fazer alguns trabalhos de receber o pessoal pessoalmente para fazer projetos. o que foi, Gabi? Work. Isso, a gente vai fazer alguns work. Assim, nada muito grande, lógico, não dá para receber muita gente, mas como o pessoal me pede muito, às vezes o pessoal de fora vem para São Paulo e quer vir fazer uma aula presencial, essa é a ideia. A gente vai montar esse espaço aqui, vai deixar ele bem legal para fazer essas aulas presenciais, tá? Bom, então esse espaço que não tem nada, absolutamente nada, é um espaço que a gente vai montar ainda para fazer esse tipo de trabalho, que é um projeto também, agora, né, no Ateliê Novo. Aqui é o espaço que a gente tem hoje para montar, né, e para fazer o Ateliê Novo. Então, sejam bem-vindas à minha bagunça, à minha sujeira, porque é o que temos aqui hoje. vocês vão ver que, mesmo num espaço pequeno, a gente vai conseguir fazer bastante coisa, tá? Deixa eu entrar aqui para vocês terem noção do tamanho. Então, é um espaço que vai ter que ser projetado justamente por conta do tamanho, né, mas eu acho que vai ficar muito legal, tenho muitas ideias aqui na minha cabeça e depois vocês acompanhem para vocês verem como vai ficar. A minha ideia principal é fazer uma bancada de fora a fora, né, aqui. Por quê? Eu fazendo a bancada com duas estações de trabalho, uma para máquina de costura, porque a gente está fazendo algos novos e outra para fazer a parte de scrap, decoração, eu não preciso ficar mudando de lugar, né, montando estações. Então, vai ter uma estação fixa para eu trabalhar com os algos e vai ter uma estação fixa para eu colocar a minha máquina de costura. E na parte A, a gente vai fazer os armários, mas hoje a gente está aqui porque a gente vai receber a arquiteta, meu nome dela é Marina. A gente depois vai deixar o link dela aqui no canal também, se vocês quiserem, vocês podem estar contratando, ela vai vir fazer todo este projeto aqui para nós. E aí é isso, aí depois a gente vai vir com, mostrar para vocês como ficou, o que a gente definitivamente colocou aqui, com um espaço pintado, né, e depois um outro vídeo ainda falando sobre a decoração. E isso a gente também vai mostrar um passo a passo, porque a ideia é, os materiais que a gente usar para decorar o ateliê, a gente ter depois para vender aqui na nossa loja. Então, quem quiser comprar, vai poder comprar e tem em casa também. Um outro pedaço que a gente tem aqui do lado é um banheirinho, que eu achei interessante mostrar também, né, que é um conjugado aqui o nosso espaço. Então, por isso que a gente vai poder receber pessoas aqui, porque a gente tem esse outro, esse banheiro aqui embaixo, para o pessoal ficar mais à vontade, né, e a gente vai decorar também. Então, assim, a gente vai ter bastante coisa no canal falando sobre esse novo ateliê que a gente está montando, esse espaço novo. Eu espero que vocês acompanhem, que vocês deixem dicas para nós e que gostem de ficar aqui com a gente também. Bom, então, sejam bem-vindos ao nosso novo ateliê, ao nosso novo modo de trabalhar. Se vocês gostarem, deixem um like. Se quiserem continuar acompanhando esse vídeo e outros vídeos que a gente vai fazer com essa temática, clica no sininho para vocês serem notificados. E aí, é isso. Beleza, pessoal? Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. E beijos, até mais! Obrigada. Obrigado.